Eita dia maravilhoso. Opa, bom dia, bom sábado. Gustavão começando Quero Carro na TV, com classe, né? A bordo de uma Fokker 190 Style. Gente, ela é do ano 2010, com motorização Yamaha 115. E hoje eu acordei para vender para você. Hoje eu quero te botar um barco na sua casa. É verdade, eu quero que você leve um barco para casa. Eu quero que você leve um zero com um âmbito para a sua garagem, um semi novo de qualidade. Então presta atenção no nosso programa. Hoje nós temos hoje, até no empolgo, né? E Sam Vipcar, lá na Madre Beveluta, com o nosso dirente Job Castro, também. Você que tem CNPJ, presta atenção no programa de hoje, que tá bom demais. E no final do programa, gente, hoje eu acordei para vender. Olha, essa Fokker aqui hoje, eu tenho uma promoção que eu tenho certeza. Você não vai deixar de vir conferir e fazer um test drive. Presta atenção e vamos lá! Bom dia! Bom dia, bom dia, meu povo e minha pova de Santa Catarina! 2023 de fevereiro já tá aí. E você sentadinho, esperando ainda e pensando o que vai ou não fazer. Se vai ou não trocar de carro. Gente, então continue aí sentado. Vejam as nossas ofertas, que eu tenho certeza que você vai levantar dessa cadeira correndo. Manuela, mostra as ofertas que agora é contigo! E pra começar o primeiro sábado de fevereiro de 2023, eu vou mostrar as melhores ofertas da Soraya Multimarcas pra você. Começando com esse Focus 2018 2.0 SE, com apenas 60 mil quilômetros rodado, por apenas R$ 69,990. Continuando na linha do sedã, eu tenho esse Cerato maravilhoso 2018, motor 1.6 automático. O preço dele é R$ 79,990. Tá procurando um hatch novo pra usar na cidade? Achou! Argo 2020, motor 1.0 completo. Pra levar pra casa hoje, R$ 65.990. E pra quem tá procurando uma SUV, eu tenho essa Ford Territory 2021, super nova. O modelo dela é Titânio, motor 1.5 turbo, por apenas R$ 179.990. E pra continuar na linha da SUV, eu tenho essa Discovery Sport, é uma Luxury 2.0, 4x4, teto panorâmico, top de linha dela, por apenas R$ 165.990. E agora eu vou mostrar mais uma SUV pra vocês, que é a Sportage 2016, motor 2.0 automática, kit multimídia. O preço dela, pra quem tá vendo o programa só hoje, R$ 86.990. E agora eu vou mostrar pra você esse Sandero super novo. Sandero motor 1.0, o modelo dele é o Zen, todo completo, 3 cilindros, super econômico. Ele tem apenas 46 mil quilômetros rodado. E o valor dele é R$ 56.990. E se você tá procurando um esportivo, eu tenho essa BMW, entrou no estoque essa semana, pra você que tá vendo o programa. É uma 116i, motor 1.6 turbo, carro impecável, pra você levar pra casa hoje, R$ 87.990. E pra terminar o nosso programa de hoje, eu vou fazer uma oferta especial pra você que tá vendo agora. Esse Peugeot 2008, super espaçoso pra sua família, 2019, motor 1.6, com apenas 50 mil quilômetros rodado. Pra você levar pra casa hoje, que viu na Soraya Multimarcas, R$ 73.990. Vem pra Soraya. E aí, tá levantando da cadeira? Eu sabia que você ia vir correndo, porque Soraya Multimarcas só tem grandes ofertas, grandes carros, taxas de juros mínimas e o melhor carro do mercado, além do atendimento, hein? Então, agora que terminou o primeiro bloco, você tá aí esperando o quê? A voltinha! E a voltinha vai ser muito especial. Esperem o quê? Um minuto que eu estarei... Voltando com ela! É, o nosso sabadão tá bom demais e pra começar fevereiro, olha só. Tô aqui na Jorge Lange com muitas novidades pra você. Bom dia, Jorge. Bom dia, pessoal. Isso aí, fevereiro começou e você já pode dar o start, o início naquilo que você quer fazer, que é comprar o seu semi novo com qualidade e procedência. Já quero começar já com o C4 Citroën. Olha que carro lindo, gente. Gustavão, esse é aquele topzão de linha. Teto de vidro. Você tem aquele carro que estaciona sozinho. Banco elétrico, todo em couro. Painel digital. Top, top, top. Esse carro, Gustavão, pra casa hoje por apenas R$ 85.900. E hoje nós vamos estar pagando bem no teu semi novo. É o sábado do Pago Bem no teu semi novo. Porque olha só, MOB, economia, tá aqui o carro. Economia e com apenas 5 mil quilômetros. Vamos reforçar. 5 mil quilômetros no BOB 2023. Gostou, né? Carrinho completo com 5 mil quilômetros. Então olha só, entre em contato com a gente aqui no nosso WhatsApp e vem fazer um bom negócio, porque aqui dá certo, dá negócio. Os nossos consultores já estão esperando a sua ligação. Tá o Beto, tá o Júnior. Rapaziada, já no Instagram, já no WhatsApp esperando a sua ligação. Porque Frimão é aqui. Lembrando, né? A prata foi rapidinho e essa acabou de chegar. É isso aí, Gustavo. Tá procurando o carro sete lugares? Tá aqui, ó. Sete lugares. Carro de Floripa, emplacado em Floripa, manual, chave e cópia impecável, Gustavão. Sabe aquele carro impecável? Tá aqui, ó. E com a vantagem, né? De ser sete lugares. Hoje vai pra casa por apenas 66,900. Ó, mais um Vitor 2019 automático. Calçado de pneu acabando de entrar. Acabou de chegar, Gustavão. Tá aqui, ó. 2019, com Fortline, por apenas 86 mil reais. Na linha Ford, nós temos aqui a Ford Focus 2018. Esse carro também, nós tínhamos aqui de outro azul. Foi rapidinho e entrou esse aqui agora na troca. É, esse é o carro do patrão, esse é do patrão. Esse é um 2018 com apenas 67 mil quilômetros. Revisado, manual, chave e cópia por apenas 80 mil reais. Agora quem procura SUV, quem sai de Duster? Olha essa Duster cheirando a zero ainda. Gustavão, Duster, única proprietária. 2015, automática, completa de tudo. O IPVA 2023 pago na faixa por apenas 66,900. Pessoal que tá fora do estado, tá assistindo, quero carro na TV pra finalizar o primeiro bloco. Que tal um Argo Drive? Gente, olha esse carro. Gustavão, esse é um Drive 1.0, 2019, três cilindros, calçado de pneu, com apenas 60 mil quilômetros. Esse carro se dá uma entrada e parcelas a partir de 1.099 reais. Dependendo da negociação, você que tá aí no Instagram, você que tá nas redes sociais, manda uma foto do seu carro. Vamos começar a negociação. Vamos dar a prévia, o pessoal tá ligado. Dá a prévia, já manda o cadastro via digital. Fez a aprovação? A gente leva o carro até você ou você vem até aqui. E a volta é por nossa conta. Segundo bloco tem o quê? Tem muito mais, tem caminhonete, tem 4x4. Espera, espera aí. Bom dia, pessoal do Quero Carro na TV. Mais um sábado aqui com vocês diretamente na nossa loja Via Motors. Eu, Rafael Fattori, apareço na tela de vocês só trazendo as grandes novidades aqui da nossa loja. Lembrando, primeiro programa aqui do mês de fevereiro é o mês de carnaval. Olha só, guarda o dinheiro no bolso, não gasta tudo nas festas de carnaval e vem trocar de carro com a gente, tá bom? Pessoal, vou começar falando pra vocês de utilitário, tá? Olha só essa linda Fiat Fiorino Hard Work, motor 1.4, ano 2018. Carro é completo de tudo. Tá prontinho pra você trabalhar, fazer o seu dinheiro render. Compra ela antes, já começa a colocar ela pra trabalhar no carnaval e fazer dinheiro, tá? Olha só, vou falar pra vocês desse Fiat Uno, motor 1.4, versão Way, ano 2016. O carro com baixa quilometragem, computador de bordo, rodas de liga leve, completar-se. Aquele custo-benefício que cabe dentro do seu bolso, tá, pessoal? Fica ligado que vem mais coisa boa por aí. Vou mostrar pra vocês duas grandes opções de hatch, porém, hatch médio e um hatch pequeno, tá? Olha só esse lindo Chevrolet Cruze, motor 1.8, ano 2014. Se a versão dele é o hatch, versão LT, completar-se. Bancos em couro, rodas de liga leve, controle de som no volante, aquele volante multifuncional. Completar-se esse carro, tá? Onde você encontra ele? Aqui na nossa loja ViaMotos. Lembrando pra vocês, nosso site tá aqui na tela. www.viamotosmultimarcas.com.br Lá você encontra essa e as demais ofertas da nossa loja. Olha só esse lindo Renault Kwid, motor 1.0, versão Zen, ano 2021. Baixíssima quilometragem o carro. Esse carro é extremamente econômico. Você que pensa pra trabalhar como motorista de aplicativo, esse é o carro ideal pra você. Fica ligado. Segundo bloco vem aí e vem coisa boa pra vocês. Espera lá! Bom dia pessoal, sabadão aqui na Super Óleo. Vamos bater na tecla de novo na troca de óleo do seu veículo. Você sabe como é importante trocar o óleo do seu veículo, né? E sabe o que que acontece se você não trocar? Então, problemas futuros do seu veículo, desgaste das peças. Então, você precisa sim, é essencial trocar o óleo do seu veículo. Seu veículo vai andar melhor, vai ficar mais econômico, o ruído dele diminui. E é muito bom pra vida longa do seu veículo. Então, vem aqui na Super Óleo, na Avenida Josué de Bernardi, em Campinas. O nosso telefone é 3047-4846. E o WhatsApp, 3047-4846. Não perde tempo, aproveita, a Super Óleo tá cheia de promoções. Tem óleos de qualidade aqui na Super Óleo. Precisa também de palheta de chuva pro seu veículo? Tem aqui na Super Óleo. Tá em promoção, então vem aqui na Josué de Bernardi, em Campinas. O nosso telefone é 3047-4846. Vem pra cá! Vem pra cá! E pra ficar melhor ainda o nosso sabadão, eu vou de Nissan VIPK, aqui na Madre Benvenuta, com o nosso gerente, Joby Castro. Bom dia, meu querido! Bom dia, Gustavão. Bom dia, pessoal de casa. Estamos novamente no nosso programa Quero Carro na TV, sabadão, com as melhores ofertas. Esperando você aí de casa. Venha comprar o seu Nissan Zero Kilômetro. Vamos lá! Joby, então vamos começar com o elétrico? Vamos lá, Gustavão. Então, o novo elétrico da Nissan, Nissan Leaf 2023. Um carro totalmente remodelado, totalmente repaginado pra atender você. O público exigente, quem quer um carro diferenciado. 100% elétrico. Lembrando que o nosso carro, ele não é híbrido, pessoal. Ele funciona 100% elétrico, a bateria. Um dos melhores carros aí, considerado no mundo, dos primeiros carros aí, produzidos em série, pra venda ao público. Então, o Leaf, hoje a gente tem ele a pronto entrega aqui na loja. Temos condições diferenciadas, taxa diferenciada. Gustavo, nesse carro eu não perco proposta. Pode vir pra loja, venha fazer um test drive, que é uma experiência incrível, uma experiência diferenciada. Um carro magnífico. Vamos mostrar essa linda Frontier Ataque 2023, como eu te digo, né? A nossa pônei maldita. Exatamente, Gustavão. Vamos aí na nossa caminhonete, nosso cargo-chefe hoje na Nissan Frontier 2023. Temos hoje vários modelos pra todos os gostos, pra todos os bolsos. Desde modelos aí, mecânica na venda direta, ao primeiro modelo SE, o segundo, essa Ataque que tá aparecendo na televisão pra vocês. Depois temos aí a XE e pro público mais exigente, que é um carro diferenciado, um carro mais conceitual, temos a Proforex e temos a Platinum, com acessórios incríveis. Pessoal, tem promoção imperdível, venda direta hoje com desconto de 11%, 12%, 15%, dependendo no modelo, produtor rural com desconto imperdíveis, taxa zero em 18x, com percentual de entrada elevado. Vem aqui, fale com os nossos consultores de venda direta e você vai se surpreender com o que a gente tem de desconto e taxa zero pra venda direta que quase nenhuma marca possui. Isso é bom demais, né? Pessoal que tá aí na cidade aí, pessoal que tá nos assistindo aí também, tem Nissan VIP que é a pé da tua casa, corre pra lá agora. Gente, olha, né? Agora para tudo. Coisa linda que ficou esse verso, hein? Olha só. Espetáculo, né, Gustavo? Novo Versa, totalmente repaginado, mas sim continuando com aquele espaço que todo mundo conhece do Versa, com aquele excelente porta-mala, um carro confortável, com acabamento agora mais do que diferenciado. Você que ainda não teve o prazer de fazer um test drive no novo Versa, venha até a nossa loja, venha dar uma volta e venha conhecer o quanto ficou bom esse carro. Preços imperdíveis, descontos também imperdíveis pra venda direta. Joby, eu quero mostrar pro pessoal que tá em casa agora, quando eu cheguei aqui e falei, Joby do céu, ficou linda essa Kix. Exatamente, Gustavo, esse é um modelo exclusivo, Kix X Play, um carro diferenciado, totalmente remodelado, isso é uma edição limitada. Esse carro aí, ele vem demarcado com um bottom ali, cada um com o seu número, então é um carro exclusivo. Quem quer um carro diferenciado e quem quer um carro único, esse é o carro correto pra você. Teto vermelho, acabamento no retrovisor em vermelho, um banco totalmente remodelado dentro, com os acabamentos diferenciados. Kix X Play, pra quem é diferenciado e quem quer um carro único, esse é o carro pra você. Gustavo, a gente tem Kix hoje pra todos os gostos. A gente começa na Kix Active, um carro com preço aí campeão. Não existe SUV, preço de Kix Active que a gente tem, a partir de R$ 114 mil, não tem. Não adianta você procurar, pode rodar qualquer marca que você não vai achar. Andar de SUV hoje com R$ 114 mil é impossível. Só aqui na Nissan Rip Car você acha. Joby, o legal de chegar aqui no setor de semi-novos é assim, o cliente vem aqui, compra um carro zero aqui na Nissan Rip Car e o semi-novo dele, ó, entra pro estoque de venda. Exatamente, Gustavão, a gente tem um critério aqui muito grande, 100% dos carros que entram pra gente na troca com vistoria cautelar, laudo aprovado. Então você pode vir aqui, pode comprar o seu semi-novo que você vai ter garantia e procedência 100%. Até porque o grupo ao total hoje deve ter o quê? Uns 2 mil semi-novos no estoque, né? Que a gente gravava antes e é mil semi-novos. Hoje tá beirando quase uns 2 mil semi-novos, né? Exatamente, Gustavo. O grupo é muito grande, aí são quase mais de 20 concessionárias ao todo no grupo. Estado inteiro. Legal, né? Você que tá nesse sabadão vendo a gente aí na Band pra todo o estado, você que tá aí, você que mora aqui na Madre Bebenuta, quer trocar o seu semi-novo com um zero, vem aqui pra Nissan Rip Car. Você que quer comprar um semi-novo, agora também dá aqui na Nissan Rip Car. Hoje, sábado, até que horas, hein? Sabadão até as 13 horas, Gustavão. Estamos aqui esperando você. Quer ligar? 3025-9999. Fale com o de nossos consultores de venda. Quer me consultar? Precisa tirar alguma dúvida? 48-99982-2549. Eu vou atender você e vou tirar todas as suas dúvidas. Esse sabadão quer comprar um zero-glamo da Nissan? Aqui a Nissan Rip Car. Vem, vem dar negócio. Olá, pessoal ligado no programa. Um ótimo sábado a todos. Começamos fevereiro e com ofertas especiais. Mas, antes de tudo, irei mostrar pra você como foi nosso sábado passado aqui na H&M. Como é ótimo experimentar as experiências que nós lhe oferecemos. Vem conferir. E como vocês viram nos vídeos anteriores, nós arrebentamos nesse mês de janeiro. E fevereiro não vai ser diferente. Nós traremos pra vocês muitas ofertas. E, com certeza, a gente vai ajudar você a levar o carro para a sua casa. Vamos começar, então, com algumas novidades. Eu trago pra você esse lindo Dimini 2022. Para os amantes de 4x4 trilha, você que vive no mundo off-road, precisa conhecer o Dimini Forest. Além dos itens de série que essa versão agrega, o modelo é uma versão especial de 200 unidades produzidas. Pneus ATR, gaiola de teto, tração 4x4 com reduzida, com somente 8.500 km rodado. Jeep incrível. E olha essa opção que eu estou trazendo pra você agora. Mitsubishi Outlander 2021 4x4, 37.000 km rodados. Com o novo design da marca, faróis em full LED, multimídia da JBL e um conforto para viagem de impressionar. E na segunda opção de Mitsubishi 4x4, eu trago essa linda Eclipse. Ano 2020, 45.000 km rodado, com tração integral SAWC. A mesma tração do Lancer, que ganhou vários campeonatos no WRC. Todo o kit de tecnologia de segurança da marca, sem contar no Head Up Display, para dar charme e instruções durante a experiência a bordo desse carro. Falando agora de oportunidade, essa é a de longe uma das SUVs mais procuradas da marca. Essa linda Equinox Premier, com motorização 2.0 turbo, com impressionantes 262 cavalos. Todo revisado em concessionária, ano 2018, com 64.000 km. Esse modelo possui um dos maiores espaços internos da categoria. Sendo bem desejado por pessoas que precisam de porta-malas, precisa de conforto e não quer abrir mão de segurança e da tecnologia. E saindo de um carro-sedã de luxo, de respeito, a C250 é demais, né? Mas agora eu vou trazer um carro para você que pensa em economia e agilidade para o seu dia a dia. Esse lindo Jack 2023, isso mesmo, com apenas 5.000 km rodado, carro 100% elétrico. E já pensou em investir apenas R$ 80,00 por mês para abastecer o seu carro? Esse Jack irá lhe surpreender. Então venha para a H&M e venha conhecer o nosso estoque. E tenho certeza que você não irá se arrepender. Venha viver essa experiência. E vamos, e vamos para a nossa voltinha. Vamos com essa magnífica 540i Sport N. Carro 2019 com apenas, minha gente, 38.500 km. Motor, motor 3.0 V6 com 340 cavalos. É pouco? Não, gente. Olha o resultado, olha o resultado. E além disso, você tem um câmbio automático de 8 marchas. Autonomia na cidade. E agora, e agora, e agora, e agora, e agora. Olha o suspense. Gente, 8,5 km por litro na cidade e 12 na estrada. Além de um porta-malas de 390 litros. Sem contar com todo o charme dessa BMW, com esse interior maravilhoso e com esse teto solar, você quer mais o quê? Quer o preço? 359.990, minha gente, por essa 540. Mais alguma coisa? Não, né? Porque agora eu vou continuar dando a minha voltinha. Sabe de quê? Porque eu quero escutar esse barulhinho. Como é que é? 540i. Beijos e bom fim de minha gente. Beijos e bom fim de minha gente. E voltando na Jorge Lange, no sábado, tudo pago bem no teu seminovo, não tem pra ninguém. Quer vender o teu seminovo, quer comprar um seminovo de qualidade, é na Jorge Lange, corre pra cá, todos os bancos trabalhando. Equipe, esperando você, aprovação na hora do cadastro, em 20 minutos, você leva o carro pra casa, que é rapidinho, viu? Até pra falar foi rápido. Aqui nós somos ligeiros. Falando em caminhonete, que tal levar pra casa um pônei maldito nesse sabadão? Cara, ninguém tem. Olha só, Gustavão, essa é uma Frontier Nissan 4x4 automática, pra fazer negócio aqui agora, R$ 129 mil. Vamos pagar bem no teu carro. Ela é automática. Vamos pagar bem no teu carro. Então você precisa de um carro pra ir pro ciclo, estrada, pra todo tipo de terra, né? E lembrando, né? O carro tem vistoria cautelar, ou seja, não é carro de sinistro, não é leilão, não é PT, o carro é totalmente procedência. Vamos vender um Ford Ka hoje pra você. Pessoal do Laguna, um abraço pro Jorge Lange, mandando abraço. Pessoal do Tubarão, Cristiúma, Araranguá, olha que coisa linda. Ford Ka, completasso 2019 com apenas 50 mil quilômetros, pra fazer negócio hoje, R$ 58,900. R$ 2014, gente. Olha só, completo de tudo. Esse aqui cabe certinho no teu bolso. Esse é um dos carros mais vendidos do Brasil. Esse é um LT com MyLink, ou seja, aquela telinha, completasso por apenas R$ 44,900. Aqui também não deixa a desejar não, tá? Sandeirinho, carro econômico, esse aqui é 1.6. 1.6 expressou em 2017 por apenas, Gustavão, R$ 55,900. Eu tenho outra opção boa pra quem quer economia, gente. Tá aqui, ó. Isso é economia. Se bobear, botar ali uma estopa molhada no tanque, ele anda. Esse é econômico 2017, único proprietário, com manual, chave e cópia, um uptrek por apenas R$ 51,900. Pra finalizar, Citroën, Picasso preto, gente. Olha que coisa linda esse carro. Esse é aquele carro que a família cresceu, precisa de um carro espaçoso, mecânico, 1.5, super econômico. Tá aqui, ó. Picasso completona por apenas R$ 41,900. Não tem o carro que você procura na Jorge Lang, não tem problema. Consultor tá aqui o cara. Tu vai ligar pra cá, vai consultar o nosso site, não tem o carro que você quer, mas você tá procurando. Fala com o Jorge, ele acha o carro pra você. Vamos procurar um carro pra você, que fique dentro do padrão e da qualidade que a gente vai te vender, a gente faz o negócio pra você ficar feliz. O pessoal te ligando pra saber onde botar pneu, o pessoal querendo saber de higienização, onde entupida um para-choque, como eu faço pra lavar meus bancos. Precisou de informação? A gente tá aqui pra isso. Então, além de você ter o acesso a todo o nosso estoque, tem alguma dúvida de como arrumar o carro, aonde indicar, a gente vai ajudar você nesse sentido. Legal, hoje é sabadão. O pessoal que tá no estado inteiro, o pessoal que tá nas redes sociais, tá todo mundo esperando você ligar. Até que horas hoje, hein? Hoje até às 13 horas, no sabadão. E na internet você pode ler que a gente tá mandando contato. Essa é a Jorge Lang. Aonde, meu negócio? Sempre acontece. Vem! E voltando aqui na Superolio, só pra avisar vocês que chegaram as baterias da Eliar. Chegou a de 24 meses de garantia e chegou a de 12 meses de garantia, gente. Tem aqui na Superolio. E vamos falar também do condicionador de metais Nano. Nano. O original é o Nano da latinha, gente. Presta atenção. Nano é um dos melhores produtos hoje em condicionador de metais. Tem uma linha completa, você pode usar na bike, pode usar no jet ski, pode usar na moto, na caixa automática do seu veículo, pode usar Nano também. E aonde que você vai encontrar? Na Superolio. O nosso endereço, Avenida Josué de Bernardi, em Campinas. O nosso telefone, 3047-4846. Não perde tempo. Vem pra cá! Voltamos agora pro nosso segundo bloco. Vocês já viram, nós mostramos várias opções aqui no primeiro, tá? Lembrando, nossa loja, nós trabalhamos com carro utilitário, SUV, hatch, sedã, sedã de luxo. Assim ó, é opção pra mais de metro. Mais de 40 opções disponíveis pra você. Vou começar falando pra vocês desse lindo Hyundai HB20 Comfort. É a versão dele, motor 1.0, ano 2015. O carro está com apenas 44 mil quilômetros rodados, tá? Baixíssima quilometragem, completasso, vidro elétrico, direção elétrica, airbag, ABS, ar-condicionado. É assim ó, é pegar, colocar na sua garagem, aproveitar esse final de semana. Vem comigo, olha só que eu vou mostrar pra vocês a excelente opção de sedã, custo-benefício, completasso. Citroën C4 Lounge, exclusivo, motor 1.6 THP, motor turbo, ano 2015. O carro é completo de tudo. Botão Start-Stop, chave presença, controle de som no volante, bancos em couro, teto solar. Então assim ó, não perde tempo. Lembrando, nós pegamos o carro do seu carro, usado na troca. Melhor negociação é aqui. Taxas imbatíveis e imperdíveis. Aprovação feita na hora. É aprovar e levar o carro na hora pra sua casa, tá? Pessoal, quer trabalhar com motorista aplicativo? Quer um carro sedã? Olha só que eu separei pra vocês. Ford K-Sedã, motor 1.0, ano 2018. Versão dele é o SE. Carro completo de tudo também. Direção elétrica, ar-condicionado, airbag, ABS, parceirinhas. Cabe aqui dentro do seu bolso. E pra finalizar, deixei isso aqui pro final. Pra gente fechar com chave de ouro esse sabadão aqui no Quero Carro na TV. Olha só. Se você busca aquele sedã de luxo, com economia, eficiência, segurança. Esse é o carro ideal pra você. Tô falando desse lindo Toyota Corolla Autos Premium híbrido. Ano dele é 2020. O carro está com apenas 36 mil quilômetros rodados. Todas as revisões feitas na concessionária. Lindo demais. Teto solar. O volante dele é multifuncional. Assistente anti-colisão. Assistente troca de faixa. O ajuste do banco é elétrico. Então assim, ó. Start-stop. Enfim, é N opções e variedades. Enfim, muito opcional dentro desse carro, tá? Lembrando, esse carro você encontra aqui na nossa loja ViaMotos. Nosso endereço está localizado na Avenida Josué de Bernardes, número 330, ao lado da rodoviária de Campinas. O telefone tá na tela. Nosso telefone fixo e WhatsApp. Manda uma mensagem. Nós vamos fazer o melhor negócio pra você. Então venha viver essa experiência. Venha ser ViaMotos. Ei, tava bom demais o sabadão, não tava? Estou nessa Fokia 190 Style 2010. É uma lancha com motorização Yamaha 115 2008 com 1.170 horas. Ah, o sabão, 1.170 horas agora que tá amaciando o motor. E essa aqui eu falei que ia fazer uma promoção gigante pra você, né? No mercado aí, você vai encontrar ela nos 120, 115 com motor 2 tempos. Aqui com motor 4 tempos, com 1.170 horas, que não é nada. Tá apenas amaciando. Vou fazer uma loucura. De 100 mil reais agora, pro primeiro que tá assistindo que era o Carro TV, hoje ela vai no Pix por 90 mil reais. Isso não existe. Isso não é pegadinha. Isso é o Gustavão levando uma embarcação até você. Coisa linda essa lancha. É a lancha que você vai sair com a sua família, vai passear. Ah, mas Gustavão, tenho. Tenho mais lancha pra você. Eu tenho lancha de 30 mil até 1 milhão. Então não perde tempo. Sabadão, vou ficando por aqui. Um beijo no teu coração. Um bom sabadão. Lembrando que a GR é sinal de que você fique aqui no Rio Maciambu. Gurizada aqui não perde tempo não, tá? Na limpeza. Olha, guardando sua embarcação. Bom, você ama e eles cuidam, não é verdade? Um beijo no teu coração. Um bom sabadão. Um bom domingão. Navegar é preciso. Vem. Carro na TV. 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 Carro na TV.